Quando nós pensamos em Simone uma coisa é inegável, seja quem for ou seja qual for a geração, nós pensamos sempre nesta música. Corpo de linho, lábios de monstro, Meu corpo lindo, meu fogo posto, Leira de mil, luar de agosto, Quem faz um filho falo por gosto, A milho rei, milho vermelho, Cravo de carnavaco de amor, Filho de um rei que sendo velho Volta a nascer quando há calor, Minha palavra dita à luz do sol nascente, Meu madrigal de madrugada, Amor, 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 Presenta em cada espiga a escolha Larararai... Larararai... Minha raiz de pinho verde Meu céu azul tocando a serra Minha mágoa e minha sede Ao mar, ao sul da minha terra É trigo loiro, é lentejo O meu país neste momento O solo queima, o vento beija Seara louca em movimento Minha palavra de talos do sol nascente Meu madrigal de madrugada Amor, 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 amor Presenta em cada espiga desfolhada Olhos de amêndoa, cisterna escura Onde o céu penderá desventura Moira escondida, moira encantada Lenta perdida, lenta encontrada Oh, minha terra, minha aventura Casca de nós, desamparada Minha terra, minha lonjura Por mim perdida Por mim perdida Por mim achada Minha palavra de talos do sol nascente Meu madrigal de madrugada Amor, 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 amor Presenta em cada espiga desfolhada E viva Sirmão de Oliveira Oh, meu amor! Nuno Rodrigues! Ai, meu Deus! Que nervos, que nervos! Obrigado. Obrigado, Nuno Rodrigues. Maravilhoso. Obrigada. Que nervos! Olá, meu amor! Olá! Olha, se eu tivesse cantado, era capaz de ganhar! Ai, meu amor! Eu ainda estava mais nervoso hoje do que o festival da canção. Eu tremia que nem várias verdes agora. É uma responsabilidade enorme. Cantar isto para si é uma responsabilidade enorme. Está tão bonita. Obrigada, tu também. Estás é magrinha. Pois estou, e estou com o cabelo maior. Porquê? Porque a vida é de trabalho, graças a Deus, ainda bem que assim é. Se eu tivesse cantado assim, tinha ganho. E ganhou, e ganhou o coração de todos nós. Para sempre! Para sempre! Para sempre! E ganho, mas não é designa! Como posso ser Gothamu... E ganhou tudo uma forma! Rendera dePeople